E o Guaranius de hoje começa mostrando um dado preocupante para o Maranhão. A maioria dos detentos que está na penitenciária de São Luís cumpre pena por assassinato. O número é bem superior se comparado a outras penitenciárias do país. Além de ter o maior número de presos por conta de homicídios na penitenciária de Pedrinhas, mais da metade da população carcerária é de presos provisórios que ainda aguardam julgamento. Na semana passada, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, esteve em São Luís e em parceria com o governo do Estado, instituiu um plano de ação para resolver a crise no sistema penitenciário. Foi criado um grupo de gestão integrada para executar o programa com 11 medidas. Entre elas, estão a transferência de presos de alta periculosidade para presídios federais de segurança máxima e o mutirão da Defensoria Pública para acelerar processos dos detentos. Atualmente, 55% dos presos do Maranhão aguardam julgamento. 26% cumpre pena em regime fechado, 18% em regime semiaberto e menos de 1% está no regime aberto. Outro detalhe é que um quarto dos detentos cumpre pena de no máximo 8 anos. O juiz da primeira vara de execuções penais diz até que ponto a falta de julgamento contribui para a superlotação nos presídios. Era decorrente da falta de investimento por parte do Poder Executivo. E essa falta de investimento na criação de vagas é o primeiro aspecto a ser analisado com relação à superpopulação carcerária. Há também, e é preciso que se faça, uma reavaliação de todos os processos. Não só dos presos provisórios, dos presos provisórios e dos presos condenados também, que já estão condenados. Sobre a onda de violência dentro dos presídios com decapitações e até esquartejamento, um detalhe que chama a atenção é que o número de acusados de assassinatos nas cadeias do Estado é maior do que no restante do país. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, a cada seis detentos maranhenses, um responde por crimes de latrocínio ou homicídios. Além disso, a maioria dos detentos tem menos de 30 anos de idade. Estes dados contribuem para a violência dentro dos presídios? O juiz diz que não é bem assim. A maior parte é relacionada ao tráfico de entorpecentes. Tem homicídios, há cometer homicídios, cometer um latrocínio, mas a grande, expressiva maioria é referente ao tráfico de entorpecentes e ao crime de roubo. Em meio à crise com decapitações e esquartejamento dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, veio a Maranhão. E agora classifica o sistema prisional brasileiro como medieval. E diz não encontrar eco na política nem na sociedade para resolver a questão. E o ministro foi além. Diz que toda vez que se fala em construir presídios ou tratar de presos, há quem recrimine, dizendo que bandido deve ser maltratado. Nos últimos dias, uma procissão de políticos e membros de comissões tem visitado o complexo penitenciário de Pedrinhas. E muitas medidas foram anunciadas. Mas elas, de fato, irão resolver o problema? São medidas inexequíveis nesse momento. Por quê? Porque para que se faça qualquer trabalho no sistema prisional, a primeira medida a ser tomada é a construção de unidades prisionais. Nós temos, as unidades, elas estão superlotadas. Como é que você vai implementar qualquer trabalho, qualquer atividade dentro das unidades, se não existe sequer espaço para o preso respirar? Se ele não tem local nem para dormir? Então, não são medidas, são medidas nesse momento completamente inexequíveis.